O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café. O país exportou cerca de 2 milhões de toneladas, o equivalente a 39,4 milhões de sacas de café em 2022, com embarques para 145 países. Neste dia 24 é comemorado o dia dele, para marcar o início da colheita e reforçar a importância econômica e histórica do grão. E se o brasileiro entende muito bem de produção, entende muito bem também de consumo. O país é o segundo maior consumidor mundial, perde apenas para os Estados Unidos. E por aqui, o cafezinho é a segunda bebida mais consumida, perde apenas para a água. Ao longo dos anos, tomar um cafezinho virou sinônimo de um programa gastronômico completo. Tanto que, segundo a ABIC, existem cerca de 3.500 cafeterias no país. São diversos tipos que trazem uma experiência aos amantes da bebida. Este aqui é coado na mesa, para dar ainda mais charme ao produto. Nesta cafeteria, são opções quentes e geladas que agradam qualquer paladar. Café, nós temos o café expresso, que é o de todo dia, né? O carioca. O café coado, que é o tradicional, que o brasileiro gosta, né? Aí nós temos de bebida quente também, o caputino quente. E aí já entra na bebida gelada, que é o caputino gelado, o frappuccino e a expresso tônica, que é um café gelado diferente. Neste outro café em Presidente Prudente, o expresso ainda é um dos mais pedidos, mas abre espaço para outros sabores. Adulto ou criança, tem sempre uma opção bastante gostosa para o café da manhã ou aquele lanchinho da tarde. São milhares de cafezinhos consumidos por mês. Nosso caputino, com nutella e chantilly, o pessoal gosta bastante. É muito bom, sai bastante. O café gelado também, que o pessoal, geralmente a gente fala, é o café gelado, vamos provar. Ele já faz uma carinha meio estranha, tipo, que não vai gostar, mas acaba se apaixonando. Como um bom brasileiro, o Tiago ama um café quentinho, não importa a hora. Para ele, a bebida já virou sinônimo de bons encontros e até de bons negócios. O café, eu acho que faz parte da rotina do brasileiro, né? É aquele cafezinho diário que serve para juntar os amigos e também até em contatos comerciais. Já que quando a gente quer fazer um convite para negócio, a gente fala, vamos tomar aquele café?